O prédio onde estão instaladas as delegacias especializadas do Piauí foi condenado após uma fiscalização do Corpo de Bombeiros e outras instituições. Mas apesar da situação precária, a transferência para outro local ainda não tem data para ocorrer. No prédio localizado na rua 24 de janeiro, no centro de Teresina, funcionam as delegacias do idoso, da mulher, do trânsito e dos direitos humanos. As vistorias feitas constataram irregularidades que colocam em risco a vida e saúde dos funcionários e público que procura pelos serviços. Imagens divulgadas pelo CidadeVerde.com mostram fiações expostas, banheiros sem condições de uso, mofo no chão e paredes, piso quebrado, além da falta de acessibilidade, extintores de incêndio vencidos e a falta de saídas de emergência. Apesar de ter sido condenado pelo CREA, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros e Ministério Público, o prédio não foi interditado. De acordo com a Secretaria de Segurança, as delegacias especializadas continuarão funcionando no mesmo local, até que possa ser feita a transferência para o antigo prédio do planta, no bairro Marquês. A Secretaria informou ainda que não há data estimada para mudança, que só será possível após serem concluídos os procedimentos burocráticos necessários.